MOTA DE MALÍCIA MOTA DE MALÍCIA MOTA DE MALÍCIA Ok, moda da malícia, só podes ir dela. MOTA DE MALÍCIA MOTA DE MALÍCIA MOTA DE MALÍCIA Coronel, Cabo St. John a reportar. E estou na última localização onde a Tenente Norwood foi vista. Isto parece bem fortificado, Coronel. De certeza que quer que eu trate disto sozinho? Siga as ordens que tem, Cabo. Guerra termina. Sim, Coronel! Grande merda! Merda! Encontra-o! Estás aqui! Estás aqui! Estás aqui! Estás aqui! Estás aqui! O que é isso? 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 Estou a caminho Ok, calma, estou a caminho Então, como é que vai isso, tenente? St. John Graças a Deus, já tinha desistido Ah, sim? Um amigo meu disse-me uma vez que nunca se deve perder a esperança Porque quando se perde a esperança Mais vale desistir Vou-me lembrar disso na próxima emboscada de um grupo de ocupas Estás bem, o que é isso? Estás bem, ok, ouve O campo está livre e a tua moto ainda está inteira Consegues voltar sozinha? Já, eu só fumo Obrigada, St. John Na boa, agora vai, agora vai, mexe-te Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau